Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje com Big Larry, um jogo de escola mega do atacado, onde tem uma coisa muito do ruim, com aqueles mascote de sala, sabe? Aqueles mascote de tipo assim, de time de futebol, tem aqueles negócios tipo de time americano, time de basquete tem também bastante, e me mandaram esse jogo aqui, falaram que é extremamente atacado, extremamente do ruim, fiquei curioso e decidi trazer aqui pra vocês. Antes de ouvirmos pessoas, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, se não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E começou, saiu aqui do notebook, aqui do notebook brabo, eita, aaaah, é que isso aqui na verdade rapaziadinha, é o, é, 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 como fala, é o, é a luz, só a luz, caso eu estiver num canto muito escuro, faz total sentido agora, faz total sentido, tá, tem um negócio de notícia aqui, tem um negócio pra fazer um login aqui, brabo, aaaah, mister davis, dezenove quatro três, happy camper, e olha lá, pronto para o aniversário de dez anos, né, que vai acontecer agora sexta-feira, traga suas comidas favoritas, O mascote Big Larry é o memorial dele, como vocês podem perder isso? Eita, vamos acessar a parte de segurança, use a parte do tab de segurança, tá, aqui estou dando mais algumas dicas do que vai acontecer dentro do jogo, tá, Eu estou escutando um barulho de ruim aí, tem uma senha, parece que ali, ó, 375, tá, e vamos tentar ver o que que tem aí, tá, tamo na escola aqui do ruim, atalho, ai meu Deus do céu, Então, mas tem um ventiladorzão brabo ali, não consigo ir ainda, ih, molecada, o bagulho ficou louco agora, mas ali pra frente tá o ruim, estou ouvindo barulho de senhor ruim, senhor coisa atacada, sei lá, Por aqui não vai também, tá, o jogo interessante, meio meme maker, olha lá, tem perna e braço, gosto quando os jogos tem uns detalhezinhos assim, sabe, Os caras tem um certo carinho pra fazer os negócios, tá, ah, Oh, dá pra pegar esse boot aí não? Ah, então tem uns negócios que estão meio abertos aqui, ah, bom saber, Dá pra pegar o teu raquete de tênis aqui, ó, uma raquetada no bicho, tô vendo que o bicho é ruim, ele não para de perseguir ali, Taco de beisebol, pelo amor de Deus, pegue, taco de beisebol, se o bicho aparecer não, ele dá uma na cara dele, uma só e o bicho desmonta, Ó, não podemos esquecer 3,75, hein, agora nós vamos, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ô, Jesus Cristo, oh my God, já começou, Hum, 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 acho que agora nós vamos ver um ruizão, hein, Agora que nós vamos ver ele, Olha ele ali, Meu Deus, ele é um rato, RATIO, Ele tá só andando pra cá, Vou ficar aqui de boa, Ele tá andando pra lá e pra cá, Olha lá, ó, Olha lá, ó, Olha aí, coisa ruim, Hum, será que ele vai vir tudo pra cima? Ah, não! Pegou eu! Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar, viu? Eu achei que o bicho não tinha me visto Filha da mãe, velho! Eu achei que o bicho não tinha me visto Ahhhh! Sacanagem, hein! Ó, tem um mini ruim aqui, meu Deus! Você não me viu, cara! Você não me viu! Não vem com essa, você não me viu! Não vem com essa, você não me viu! Aí, viu? Sim! Ahhh! Filha da mãe, velho! Ah, bicho encardido da miséria, velho! Ô, vou te contar, hein, o bicho é... Sagaz, viu? Puxa, virado no giraia mesmo! Pô, tô tentando! Ah, Cor, mas isso é ruim! Soua aí! Cor, desvia dele, só que eu tô tentando! Tenho as perninhas curtas! Ó, tá aqui o ruim, né? O problema é que eu tenho que passar correndo, né? Ali tá trancado, eu preciso pegar... Ele vai ficar aqui andando, que ele é um doido, né? Olha lá, olha ele vindo ali! Olha o ruinzão! O ruin 2! Vamos correr, vai! Corre, corre, corre! Na cidade grande, agora, velho! Estou sós! Ele não me viu correr no escuro! Oh my God! Ah! Ele não veio daqui não, né? Ah, tem um duto ali! Peraí que tem um duto ali! Tem um duto ali! Peraí, 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 peraí! Isso, isso, isso! Entra no duto! Entra no duto! Isso, garotinho! Entra no duto aí! Exploda esse ruinzão aí! Tem que desativar a coisa do duto, meu Deus do céu! Que agonia! Tá, a gente precisa achar um login e a senha do resto aí! Eu acho que ele só vai e volta até um certo limite! Mas eu não tenho como confirmar essa teoria! Tá! Sr. Witts, ask me anything! Vamos ver! Login? Boa! Ah, peraí que nós já... Já liga aqui! Pelo amor de Deus! Estou precisando, meu filho! Tá! Aqui é a mesma coisa de sempre e tudo mais! Energia! Né? Aqui tá difícil o negócio! Vamos lá! Chegou! Agora a gente consegue avançar! Vamos avançar desse negócio aí pra fugir desse... Mascotão ruim aí! Vambora! Vamos, filho! Vamos! Tá, e aí? Aí! Boa! Vambora! Desativamos o negócio! O ruim tá aí andando que nem um doido! Onde será que isso aqui vai levar nós, hein? Onde será que isso vai deixar? Acho que eu tô passando em cima do ruim! Nossa, não quebra não, filho! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Ratinho! Vai variar, né? Cheio do ratinho aqui! Ratinho ruim que, pelo amor de Deus! Vamos, filho! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Tá, demorou! Tamo... Sala do laboratório! Tá, mas a gente passou... Né? Sem problema nenhum! Vamos lá! Tem mais aqui, ó! R121! R121! Programs 47! Peraí, o que é? R1! Tá! Assim, ó! R1... Peraí! R121! Nossa, que isso! Deu um... Um meme na minha cabeça! Peraí, molecada! Peraí! Programs... 47! Beleza! Demorou! Tá! Já vamos aqui porque já já vai ter outro aí, né? Com toda certeza absoluta no meu coraçãozinho de core! A gente vai achar outro duto aí muito em breve! Aí! Aí! Aí, meu Deus do céu! Ratinho! Para com isso! Jesus do céu! Tá! Chegamos no ruim da escola aqui! Caramba! Tamo avançando agora no bagulho! Tá! E aí? Então teve uma festa aqui de... De alguma coisa de basquete, a galera... Ia acontecer os memes! Mas deixa o bicho lá! Deixa o bicho lá atrás lá! Tô nem vendo! Vambora! Aqui é o vestiário! Tá! Será que a gente vai achar alguma coisa aqui? Tomara, né? Mas muito provavelmente eu vou achar mais um duto para nós vazar! Bom, se bem que eu desativei o outro lá, né? Então a gente possa... Ir um pouco mais longe! Tá! E aí? Cadê o bagulho? Nossa, mano! Que escolinha, hein? Escolinha decrépita! Ó! Mais um PCzão brabo aqui! Não! Já põe aqui já para nós ir embora, fi! E aí, man? E aí, man? Onde está o duto para Cory ir embora? Tomara que ele não tenha teleportado para cá! Se o bicho tiver teleporte, aí lascou muito! Aí lascou de um jeito que eu não tenho nem o que me defender! Caramba, mano! O duto não está aqui, não? Pô, eu não quero voltar tudo! Meem! Aí não, meem! Abra a porta! O duto não está! Sabe? Sabe que o bicho está ali! Ai, meu Deus do... O bicho subiu no duto! O bicho subiu no duto! Desgraçado! Meu Deus do céu! O que aconteceu? O ratinho atravessou as paredes ali! Ratinho! O rato furry ali é absurdaço! Depois de 247 tentativas, finalmente descobriu o que tem que fazer! Tem que entrar no computador aqui... A gente pega... Vai lá! Programs... 47... Aí a gente tem que vir aqui no duto, ligar, né? Para poder ir embora! E tem que dar 4 restarts! Um em cada computador! Senão o bicho não vai por nada no mundo! Agora vamos lá no último computador! Aí nós volta e consegue passar! Aí agora vai! Tem que reiniciar as portas da entrada lá, molecada! Senão ela não passa daqui nem a pau! Agora sim! Agora sim! A gente reiniciou o sistema lá da porta! Agora, tecnicamente falando, podemos ir embora desse lugar do pandemônio! Onde tem esse mascote do caramba vindo para cima! Vambora! 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 Agora é só sair correndo para o abraço! Vambora, meu Deus do céu! Vambora! Vambora, Jesus Cristo misericordioso! Coisa ruim, por favor, não me pegue! Coisa ruim, por favor, não me pegue! Coisa ruim, por favor, não me pegue! Coisa ruim, estou contando para que você não me pegue, tá? Adios! Tá bom, meu amiguinho? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E ele voltando um milhão de vezes Pessoas, isso é Big Larry, espero que tenham gostado Jogo interessante, jogo até que divertido Com um mascote ratinho Atrás da gente Espero que tenham gostado, pessoas Se inscreve, ativa o sino para mais loucuras aqui no canal E outras coisas insanas que a gente achar aí na internet Obrigado, pessoas Deixa de gostar e inscreve no canal, ativa o sino Para vocês não perdem mais nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Muito obrigado, pessoas, tudo sempre Me despeço de vocês e até a próxima